Ora, 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 o que temos aqui? Crianças fedorentas que estão assistindo esse canalzinho do Razor. Se vocês não deixarem o like, se inscrever aí embaixo e comentarem, salve o Razor. Eu vou deixar ele preso pra sempre aqui. Galera, de novo me meti em apuros. A Mr. Mary me prendeu aqui no Roblox e agora eu preciso dar um jeito de sair daqui. Mas vocês ouviram ela, né? Vocês precisam deixar o like, se inscrever no canal e comentar salve o Razor aqui embaixo pra me ajudar. Socorro, socorro, Mr. Mary quer me pegar. Ela tá correndo atrás de mim, pessoal. Não! Cadê essa porta? Cadê a porta? Ali! Finalmente, finalmente! Ah, não, ela me pegou! E agora? O que será que ela fez comigo? Eu tô preso! Não, eu tô preso na cela, não! Mas pera, tem uma chave aqui. Peguei a chave. O que essa chave faz? Será que abre aqui? Será que abre essa porta? Não, não deve abrir a porta, né? Seria muito óbvio. Beleza? Não é possível que aqui abre? Ah, legal! A Mr. Mary burra me prendeu numa cela de prisão que tem a chave pra sair da cela de prisão. Isso porque ela é inteligente e parece uma professora. Imagina se fosse burra. Vamos continuar aqui, então. Olha! Pera aí! Eu acabei de ganhar uma espada aqui no Roblox e essa espada pode me ajudar a sair daqui. Mas pera, você não tá querendo me bater não, né, menina? Ah tá, você é minha amiga. Então vamos continuar sendo minha amiga, que eu vou continuar sendo seu amiguinho. Ai, que susto! Caramba, 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 caramba! Pega ele, pega ele, menina! Pega ele, menina! Ai, caramba! Que susto, velho! Ela tem alguns capangas e esqueletos. E aqui tem espinhas, ó. Eu preciso tomar muito cuidado agora. Mas vocês que estão assistindo em casa precisam também me ajudar deixando o like aí e compartilhando o canal pra gente chegar logo aos 700 mil inscritos, hein? Caramba! Falta tão pouquinho. Então me ajudem aí, pessoal. Compartilhem pra um, dois, três amigos e vamos embora. Olha, consegui mais um livro e ali do lado tá marcando já dois de dez. Aqui tá falando, help me, me ajude. Ih! Parece que esse cara aqui perdeu a câmera. Ih! E eu não quero descobrir como é que ele perdeu a câmera. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Tô escapando pelo esgoto da Mr. Mary, dessa livraria maluca. Ela está assistindo você. Ih! Tem câmeras aqui? Eu acho que tem câmeras aqui. Tem um recado falando que ela tá me assistindo. Ah, não, cara. Não, 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 não. Gente, é sério. A Mr. Mary, ela é muito assustadora. E eu não quero ficar aqui pra sempre. Então, por favor, hein? Não esqueça de me ajudar aí embaixo. Tá, corra. Tá escrito. Qual que é? Mas a Mr. Mary nem tá aqui. Ela tá aqui sim! Ela tá aqui sim! Ela tá muito aqui. Ela tá aqui demais até. Tá tanto aqui. Não, The End is the Near aqui. É aqui não? Não! Ui, ela quase me pegou! Entrei num corredor errado. Vai, 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 vai. Corre, corre. Ainda bem que ela é meio lerdinha, né? Acho que ela não faz muita atividade física. Sai, Mr. Mary. Retiro o que eu disse. Você tá muito bonita. Você tá muito com o cabelo arrumado lindo, né? Você fez a restante, né? Você tá maquiada e você... Eu até não te namoraria se eu fosse o Sr. Mary, mas eu não... É. Você é a senhora não faz muito do meu tipo não, viu? Com licença. Me deixe em paz. Tem mais umas setinhas pra cá. As setas me indicam um caminho de saída. Me indicam um caminho de saída! Uh! Ela tá atrás de mim ainda. É aqui? Não é aqui. Ou é aqui? Ai, mano, era ali. Era ali. Não, 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 não. Quase que ela me pegou. Sai pra lá! Sai pra lá, velha, bruaca! Quer dizer, quer dizer, velha bonitinha. Quer dizer, moça bonita. Ah, mano, você não sai do meu pé, chulé! Me deixa em paz. O que que tem aqui agora? É uma porta. É um elevador? É um elevador! Tá! Ufa! Consegui entrar a tempo, hein? Quase que eu parto dessa papioca Mr. Mary, galera. Se você quer uma cadeira gamer super bonita e confortável, xterracer.com.br Ah, e use o cupom RAZONXTER pra ganhar um descontinho, hein? Não fala que eu te contei. Deixa eu respirar, pera. Uh! 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 O que que eu tô fazendo? Vambora! Caraca! Olha essa masmorra, velho! Tá cheio de lava aqui, olha! E agora, o único caminho que a gente tem pra poder passar é essas correntes velhas e enferrujadas. Tomara que elas não despedacem, né? Porque se elas despedaçarem, já era. Era uma vez o RAZONXTER. Olha, encontrei mais um livro. Ei, pera aí! Será que naquele labirinto tinha mais um livro? E eu perdi? Ah, não. Que droga! Eu devia ter olhado tudo! Ah, mas tá bom. Tomara que não tenha, não. Vai, já tô com 3 de 10. E aqui tem alguns espinhos de fogo também. Então eu acho bom tomar bastante cuidado pra gente passar de vez por uma... De uma vez por todas aqui dessa tal dessa Mr. Mary maluca. Pegamos o checkpoint. E agora é só seguir em frente, pessoal. Tem uma menina aqui na minha frente também, olha. Vamos ver se ela é boa de parkour assim como eu. Porque até hoje eu não encontrei ninguém que seja tão bom de parkour como eu, entendeu? O cara, quando ele é bom, ele é bom. Tô brincando. Eita, cai dentro de um buraco. Ah, não, cara. Não, 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 não. Vamos lá, menina, vem. Achei mais um livro! Achei mais um livro! O que será que a gente ganha quando completar esses 10 livros, velho? Já são 4 já, hein? Olha, ela é boa de parkour, ela é boa de parkour. Que legal, eu não vou ficar sozinho. Vem, eu vou esperar você. Como é o nome dela? Ah, é Isabela. Vamos lá, Isabela, vem comigo. Opa, que barulho foi esse? Isabela, foi você? Fala pra mim que foi você, fala. Mais um livro, boa. Agora nós temos 5 de 10. Que aquilo ali na frente? Ai, cara. Eu odeio esses obstáculos que ficam girando. Ui, 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 ui. Eita, Isabela não conseguiu não, viu? Ai, tá cheio de armadilha aqui também, ó. Tem mais um livro! 6 de 10 já! Caramba! Desse jeito a gente vai pegar rapidinho, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui por cima pra ver se não tem mais nada. Acho que não tem, não. Tá, Isa, eu te espero lá na frente, viu? Galera, olha esse labirinto. Tem como pular, será? Ah, legal, não tem como pular aqui. Ah, é pra gente pegar todas essas TNTs e levar lá pra porta pra gente conseguir abrir essa porta. Beleza, beleza. Então vamos pegar aqui. Já peguei uma. Agora já tô indo pra segunda. Deixa eu ver se tem mais alguma por aí. Tem uma ali na frente. 3 e 4 com aquela que tá lá na porta. Ah, conforme eu vou pegando, vai vindo pra lá já de uma vez. Então só falta mais uma. Correr aqui agora o mais rápido possível pra gente já escapar dessa tal dessa Mary maluca aí e ficar de boa. Olha só, 3 TNTs, hein, galera? 3 TNTs na porta. Isso tá me lembrando Minecraft. Falando nisso, eu tô pensando aqui no canal fazer todo dia dois vídeos aqui. Um de Roblox e um de Minecraft. O que vocês acham da minha ideia? Comentem aqui embaixo pra mim saber, fechou? Vamos lá, galera. Eu tô dentro dos tubos de ventilação. E tá bem tranquilo por enquanto. Eu odeio a primeira pessoa. Ai, meu Deus. Tá, olha. Comenta aqui embaixo assim também. Ah, meu Deus! Que susto! Que susto, não! Abriu ali, abriu ali! Mr. Mary! Ai, deixa eu sair daqui. Ai, eu sustei de verdade. Eu sustei de verdade. Doeu até meu coraçãozinho. Mr. Mary! Não, ó. Mr. Mary. Mr. Mary. Ui! Mr. Mary não, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá tudo fechado. Onde eu passo? Onde eu passo? A seta tava pra cá. Ferrou. Ferrou! Ferrou muito! O que eu vou fazer? Não tem por onde eu passar mais. Ah, cara. Ela tá atrás de mim. Ela vai me pegar. Fim da linha. Não! Mr. Mary! Ai, que chato! Deixa eu lembrar. Quando eu tiver ela na frente, eu já viro pra esquerda e não pra direita. Aqui. E agora? E agora? Não tem caminho. Não tem caminho! Era pra outro lado! Não! Ui! Volta. Aí volta de novo. Aí vira pra direita dessa vez. Tá sozinho? Vamos lá. Esse labirinto não vai ser capaz de me pegar. Mr. Mary, o senhor é muito feio. Para! Uh! Aqui. Tem que olhar todas essas setas. Dá pra lá ver a bruaca. Você parece um sapo. Você parece um sapo, sua bruaca. Ela sumiu. Ela sumiu. E isso é muito bom pra mim. Porque aí eu fico vivo. E eu vivo, eu fico feliz. Ah, entendi. Tudo bem. Sabe o que eu falei, né? Continuando. Porque quando eu fico vivo, eu fico feliz! Opa! Que droga, meu! Essas correntes estão atrapalhando. Chega bem na pontinha e pula. Chega bem na pontinha e pula. Opa! Opa! Ai, de novo essas coisas de encanamento de esgoto, velho. Eu odeio encanamento de esgoto. Isso aqui é muito fedido! Quase que eu caí. Vocês viram que eu usei minha habilidade de parcureiro? Ó, aqui tem uma alavanca. E a alavanca vai ativar a porta! Boa! Já conseguimos abrir a porta. E agora? Pra chegar até lá? Existe algum outro caminho? Ai, cara. O que eu faço? Opa! Como eu vou chegar até ali? Ah, por aqui. Olha, tinha um outro caminho. Eu nem tinha visto, viu? Vamos descer por aqui, então. Vamos devagarinho. Um passinho de cada vez, pra não cair. Ô, ô. Mais um livro! Mais um livrinho! Opa! Tá, agora já temos sete livros. Só faltam três. Vamos lá, bem devagarinho. Essa música tá me deixando muito agoniado, viu? Que nervoso. Ah, legal. Se não bastasse já esse monte de esgoto que tem por aqui, agora tem essa prova que parece aquela do round 6, que é dos vidros. Pera, vou tentar usar minhas habilidades robloxianas. Ah, dá pra usar aquele macete, ó. É só passar a câmera por baixo e ver qual que fura e qual que não fura. Boa. Agora aqui de novo. Acertei! Então agora deve ser pra cá. Acertei! Agora deve ser pra cá de novo. Acertei! Ai, caramba! E agora? Ah! No último eu já ia errar. Ui, ui, ui. Tem um... Tem um livro aqui, uma impressão minha. Tem um livro aqui. Oito. Nossa, 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 nossa. Passei. Tá. Só preciso de mais dois livrinhos, cara. O que será que ganha? Gente! Que lugar bizarro. O que é aquilo? Uma cabeça de caveira? Ai! Credo. Ai, vamos passar um livro cada vez. Caveirinha do meu coração. Fica aí, viu? Fica aí. Não vou te acordar. Você pode dormir à vontade. É pra gente passar por cima dela? É pra gente passar por cima dela. Tchau, caveirinha. Olha, mais um livro aqui. Nove. Só vai faltar mais um, pessoal. Só vai faltar mais um, finalmente! E esses livros da Mr. Mary vão ser todos meus. Tomara que seja um livro legal de ler, né? Porque se for um livro porcaria, já era. Fall the Mage. Ah, pessoal, aqui o último livro! E com isso, eu consigo um... Ó, emblema concedido. Eu ganhei um desafio. Ah, tem uma escada aqui. E tá cheio de morcego, hein? Meu amigo. Alguém limpa essa casa aqui? Essa casa não é uma biblioteca, né? Essa livraria, sei lá que tem... Aqui, galera! Consegui achar o pacuco. Tava meio escuro, mas eu desbloqueei. E agora? O que eu faço? Será que eu desço aqui? Consegui chegar! Boa! Vamos nessa, então! Tem uns carros ali na frente, olha. E eu tô saindo da livraria da Mr. Mary. Ih, eu preciso atravessar ainda? Não! Ai, olha pros dois lados. Olha pros dois lados, ó, doisinhos, pra não ser atropelado. Isso é muito perigo. Opa! Opa! Passei! Adeus, Mr. Mary! Ih, ela tá vindo atrás de mim! Não! A Mr. Mary foi atropelada. Tá vendo isso que dá na travessada olhando pra rua? Zé Arruela. Agora eu vou ganhar um monte de coisa. Ganhei mais um embleminha. E aqui, eu acho que eu ganhei alguns poderes, ó. Olha, ganhei uma espada. O que que é isso? Ganhei um spinner. Vou ganhar um... Um Teddy também? Um Teddy? Que legal! Um ursinho Teddy. Uma besta. E um shuriken do Naruto, ó. O shuriken, ela atira e olha isso, pessoal. Ele explode. Vamos ver esse daqui se é bom. Pum. Pum. E o ursinho? Caraca, que legal. Ele fica abraçadinho também. Que da hora. Mas é isso, então. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal e comenta aqui embaixo assim, ó. Show, Mr. Mary. Você não foi para para o ursinho. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau!